Na tarde desta sexta-feira, a Polícia Militar recebeu mais militares, viaturas e motos que vão ajudar e reforçar a segurança da população e também combater o crime no município. O foco principal é intensificar as fiscalizações nas praças e locais públicos e combater o uso e tráfico de drogas. Os policiais realizaram fiscalizações na Praça José Afonso Junqueira e nas ruas da área central, mas os bairros terão uma atenção especial dos policiais. Nós estaremos lançando mais de 40 policiais militares, 8 viaturas, 3 motocicletas. Nosso foco é combater furto e rouba transeunte e comércios na área central de Pocha-Caldas. Também estamos lançando uma viatura de operações junto com 3 motocicletas, cujo foco é combater o uso e o tráfico de drogas na cidade de Pocha-Caldas. A maioria do policiamento na área central, mas também temos policiamento lançado em alguns bairros, após uma análise criminal, cujo foco é combater o uso e o tráfico de drogas.